Bom dia, meu nome é Moara Alves Santa Bárbara Borges, eu sou médica infectologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e professora do Instituto de Patologia para Hospital e Saúde Pública. Lembrando que o TeleSaúde, além das teleaulas, também tem consultorias que poderão ser utilizadas para tirar dúvidas ou ter opiniões sobre casos clínicos com os especialistas da plataforma. Então tem que ser acessado através de login e senha já cadastrado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o novo coronavírus, que atualmente é designado 2019-CoV. E, primeiramente, eu gostaria de passar o roteiro da aula. Vamos falar um pouco sobre como essa epidemia, ou possível pandemia, começou. Como é feito o diagnóstico, as formas de prevenção, o manejo, números atuais e o fluxograma proposto pelo Ministério para Atendimento. É importante que nós nos lembremos como tudo começou. Então, em dezembro de 2019, foram notificados alguns casos de pneumonia sem um agente etiológico bem definido na província de Wuhan, na China. Inicialmente desconhecido, foram feitas análises metagenômicas e identificado, no dia 7 de janeiro deste ano, um novo coronavírus. Em dezembro, dia 30, os casos iniciais estavam relacionados a pessoas que frequentaram ou trabalhavam em um mercado de frutos do mar e de animais vivos na província de Wuhan. Posteriormente, outros casos foram identificados, chegando em janeiro de 2020, no dia 24, com mais de 500 casos. Alguns ainda com vínculo a este mercado, mas outros não. Possivelmente, identificando uma transmissão pessoa a pessoa. Desde então, nas plataformas do Ministério da Saúde, da OMS, do CDC e da China, são divulgados os números diários com atualização desta epidemia por esse novo agente. É importante que lembremos que, atualmente, 99% dos casos estão identificados na China. Fora da China, que seria essa marcazinha laranja, nós temos ainda pouquíssimos casos identificados, mas já atingindo 25 países. Estes são números ainda do dia 6, que tínhamos 28 mil casos, mas ontem foi atualizado, no final da noite, para mais de 31 mil. No momento, ainda temos poucos dados sobre infectividade, letalidade, mas o que temos até o momento, eu vou tentar exemplificar principalmente com os artigos científicos que saíram. Esses são alguns links das plataformas que atualmente atualizam os dados sobre essa pandemia. Pelo mapa, nós podemos ver que a China é o local realmente de maior acometimento, mas existem casos já documentados em todos os outros continentes. Falando agora um pouco sobre o vírus. A família Corona Viridae tem como componente diversos vírus que acometem tanto humanos quanto animais. O nome vem da presença de espículas proteicas em seu envelope, que lembram uma coroa. É um vírus RNA que, como eu disse, frequenta várias espécies animais e, em algum momento, esses vírus podem adquirir, através de mutações, a capacidade de infectar humanos. Os sete coronavírus que já foram documentados com possibilidade de infecção humana estão descritos aí à direita, mas os de maior importância foram o MERS-coronavírus e o SARS. Em 2003, houve uma epidemia na China com esse novo coronavírus, à época designado de SARS, por representar a síndrome da angústia respiratória e que, posteriormente, foi verificado uma relação com alguns felinos. Em 2012, foi identificado o MERS-coronavírus na Arábia Saudita, que é o coronavírus relacionado à síndrome no Oriente Médio. Se nós verificarmos por esses dois estudos, todos os coronavírus têm uma origem ancestral relacionada com o morcego e, posteriormente, a associação com outras espécies. Em um trabalho recente publicado no Lancet, nós conseguimos ver que o coronavírus atual, o 2019-CoV, tem 79% de similaridade com o SARS e 50% com o MERS. Isso gera essa origem, principalmente, no hospedeiro original como um morcego e algum outro animal vendido no mercado de frutos do mar de Wuhan pode representar o hospedeiro intermediário. Com a capacidade de se ligar à enzima conversora de angiotensina em humanos, ele passou a possibilitar a infecção nessa espécie através do acometimento das células epiteliais intrapulmonares. Então, o acometimento do coronavírus atual é principalmente em trato respiratório inferior. Quais são as formas de transmissão? Como todos os demais vírus respiratórios que acometem o homem, a forma de transmissão principal é por contato com secreções respiratórias e inalação dessas secreções que são eliminadas por meio do espirro ou da tosse. O contato interpessoal próximo e aperto de mão, contato com objetos que tiveram contaminação com as secreções respiratórias e posterior contato com as mucosas dos olhos, da boca e do nariz, também permitem essa transmissão. O contato com animais vivos foi até o momento documentado apenas na China e animais domésticos não são definidos como possíveis transmissores. Pode haver raramente contaminação fecal, porque no MERS coronavírus e no SARS foi documentado presença de sintomas gastrointestinais importantes. Até o momento a discussão existe sobre se poderia ou não haver transmissão em pacientes ainda assintomáticos, mas não foi definido posteriormente a essa aula, pode ser que essas características epidemiológicas sejam mais bem definidas. A transmissão, então, ocorre num período de incubação entre 2 e 14 dias, sendo a média em torno de 5 dias. Esse período de transmissibilidade ainda é incerto. A sua infectividade, até o momento, foram definidos um R0 próximo de 2, mas precisam ser feitos mais estudos. A sua letalidade gira em torno de 2 a 3%, que se comparada aos coronavírus anteriores, como o SARS, tinha 9,5 e o MERS próximo de 35%. As transmissões, elas são definidas principalmente por meio de gotículas, que são partículas que têm mais de 5 micras e são eliminadas através do espirro e da tosse, e que podem chegar a atingir pessoas que ficam a menos de 1 metro da pessoa infectada. A transmissão por aerossóis, ela foi documentada quando são realizados alguns procedimentos que geram a aerolização das secreções respiratórias. Isso é muito bem definido para os coronavírus anteriores, mas até o momento nós não podemos definir exclusivamente para o 2019-N-CoV. Quais são os sintomas principais desse novo coronavírus? São respiratórios, essencialmente, podem ocorrer sintomas gastrointestinais, mas em menor monta, e a maioria dos coronavírus que atingem o homem causam sintomas leves, como o de um resfriado comum. Entretanto, algumas pessoas, principalmente aquelas de menor idade, ou idosos, ou imunocomprometidos, podem ter complicação com pneumonia e evoluir, inclusive, para a insuficiência respiratória. Os sintomas principais são febre, desconforto respiratório, tosse, e naqueles casos graves, essa dispineia pode evoluir para a insuficiência respiratória e até a síndrome da angústia respiratória do adulto. Casos de insuficiência renal foram documentados mais no MERS-Coronavírus e no SARS, mas, como nós já vamos ver, óbitos foram detectados especialmente na população maior que 50 anos. Então, a síndrome respiratória aguda grave, que denomina as primeiras síndromes relacionadas aos coronavírus, pode ser documentada principalmente naqueles pacientes que depois do período inicial de febre e tosse evoluem com insuficiência respiratória. Quais são as formas clínicas relacionadas ao 2019-N-COVID? A forma não complicada, que seria mais relacionada a um resfriado, então, febre, tosse, dor de garganta, congestão nasal, dores no corpo. Em idosos imunossuprimidos, pode ter sintomas mais intensos, inclusive com desconforto respiratório e pneumonia. Se essa pneumonia chegar a uma forma complicada, com aumento da frequência respiratória, necessidade de oxigênio-terapia menor que 90% de saturação em ar ambiente, em geral, este paciente é um paciente que deve ser acompanhado com a possibilidade das outras complicações. Se considerarmos o grau de insuficiência respiratória, isso vai ser determinado principalmente pela capacidade do pulmão de conseguir oxigenar e isso é medido pela relação entre a pressão de O2 e a pração inspirada que este paciente recebe. Em casos em que há alteração de estado mental, taquipineia, baixa de saturação ao mesmo como o aporte ou acometimento de outros órgãos alto, este paciente pode ser enquadrado na classificação de sepsis e hipotensão não responsiva a volume a choque. Este é um quadro que exemplifica uma publicação recente sobre os principais sintomas iniciais relacionados aos primeiros pacientes internados na China. As características demográficas mostram para a gente principalmente que os pacientes que necessitaram de internação tinham uma idade próxima a 50, 55 anos, inicialmente com uma maior exposição àquele mercado citado, mas já no final de janeiro, provavelmente transmissão pessoa em pessoa em núcleos familiares. O contato com outras pessoas sintomáticas nem sempre foi bem documentado e a relação com profissionais de saúde ainda era baixa nesse estudo, diferente do que aconteceu e é documentado, por exemplo, com o MERS que tinha 58% em profissionais de saúde e no SARS que também tinha uma porcentagem elevada. O tempo de início de sintomas ou detectado como período de incubação nesse estudo foi em média 5,2 dias. Esses dois últimos estudos tentam exemplificar os sintomas relacionados a uma casuística de 99 e de 41 casos. A mediana de idade fica próxima àquela já relatada, acometendo principalmente homens. A relação, nesses casos iniciais ainda, com o mercado de frutos do mar e de animais vivos. A presença de doenças crônicas em torno de 51% e 32%, principalmente aquelas cardiovasculares. A presença de tosse e febre seriam os sintomas principais, mas poderiam estar presentes a dor no corpo, a astenia e a complicação com insuficiência respiratória e a síndrome da angústia respiratória em mais de 20%. A necessidade de oxigênio-terapia para esses pacientes que estavam com necessidade de internação foi em mais de 75%. E se considerarmos os exames de imagem, consolidações bilaterais e presença de opacidade em vidro fosco difusas são as principais relatadas. Em relação a outros exames, a presença de linfopenia e aumento da desidrogenase lática foi presente nesses casos documentados. A mortalidade para os pacientes que foram internados chegou a 15%. Definição de caso suspeito atual pelo Ministério da Saúde e OMS é a presença de febre e algum sintoma respiratório, por exemplo, tosse, dificuldade para respirar em crianças, batimento de asa nasal. E deve estar associado a critérios muito bem definidos de história de viagem para a área de transmissão local, ou contato próximo com o caso suspeito do novo coronavírus. Este contato e a presença de viagem deve ser nos últimos 14 dias, por ser considerado o período de incubação máximo atual. Em caso em que não haja a presença de um dos sintomas, ou seja, febre ou sintomas respiratórios, deve haver uma caracterização epidemiológica de contato próximo com o caso confirmado do novo coronavírus. É sempre importante lembrar que a área de transmissão local definida hoje é apenas China e algumas populações podem não apresentar febre, por exemplo, pacientes jovens, idosos ou imunossuprimidos e aqueles que fizeram o uso de antitérmicos antes da avaliação. Para ser considerado um caso provável, a pessoa deve se enquadrar na caracterização de caso suspeito e ter um exame inconclusivo, que seria aqueles que detectam vários coronavírus e não especificamente somente o novo coronavírus. O caso confirmado é aquele em que há a suspeita com a confirmação laboratorial dessa nova espécie e descartado aqueles que não se enquadraram na definição de caso suspeito ou que tiverem confirmação laboratorial para a negativa do novo coronavírus ou um outro agente vírus respiratório que justifique os sintomas. O que é definido, então, um contato próximo com aqueles casos suspeitos ou confirmados é estar a menos de dois metros dessa pessoa dentro da mesma sala ou área de atendimento por um período prolongado, se não estiver sendo utilizado equipamentos de proteção individual. Cuidar, morar, visitar, ou seja, os contactantes domiciliares também são considerados contatos próximos. Se houver contato direto com secreções respiratórias, sem a utilização de equipamentos de proteção individual, por exemplo, nos profissionais de saúde, também seria considerado um contato próximo. Quais são, então, as medidas gerais de prevenção? Se considerarmos as demais epidemias que nós temos de vírus respiratórios, por exemplo, o da influenza, tanto H1N1 quanto o sazonal, as medidas de prevenção são basicamente as mesmas. A etiqueta respiratória, que é cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, utilizar lenços descartáveis nessa ocasião, fazer a higiene de mãos com água e sabão ou com solução alcoólica sempre que você tiver algum desses sintomas ou entrar em contato com outros objetos que possam ter secreções respiratórias, utilizar equipamentos de proteção individual, evitar aglomerações e, no momento, limitar a disseminação geográfica, que é o caso do que está sendo feito nas quarentenas, que é limitar que as pessoas possivelmente expostas ou infectadas entrem em contato com o restante da população. Então, esse contato foi definido como a última exposição nos últimos 14 dias e a orientação atual é se você tem algum sintoma respiratório e vá procurar atendimento médico, deve utilizar a máscara cirúrgica durante toda a sua permanência e, se você tiver sintomas leves e for avaliado por um médico sem necessidade de internação, permanecer em casa para evitar posteriores contatos. Se a pessoa persistir com febre ou evoluir com qualquer sintoma de desconforto respiratório, deve retornar para uma avaliação médica e sempre utilizando a máscara cirúrgica. As medidas de controle de infecção em ambiente hospitalar são muito importantes. Então, os fluxos devem seguir a orientação do seu serviço de controle de infecção. A parte mais importante é a identificação imediata de uma pessoa que possa ser suspeita, oferecer a máscara simples, implementar as medidas de precaução de contato e gotículas associadas às precauções padrão, em caso de procedimentos geradores de aerossóis, utilizar a máscara PFF2 ou N95 e encaminhar esse paciente para um leito de isolamento. Durante o transporte, o paciente suspeito deve utilizar máscara simples, assim como os profissionais envolvidos utilizarem todos os equipamentos de proteção individual. As visitas serão restritas e o núcleo de vigilância e o serviço de controle de infecção do hospital vão definir como será a melhor investigação deste caso. Quando possível, os pacientes suspeitos estando em um quarto de isolamento devem ser cuidados por profissionais exclusivos para que seja evitada o múltiplo contato com essa pessoa. Os artigos como termômetros, aparelhos de pressão, estetoscópio, devem ser de uso único deste paciente e após proceder à limpeza e desinfecção adequada seguindo as rotinas do seu serviço. Uso de luvas, de avental, óculos de proteção ou proteção facial, a máscara simples são os principais equipamentos de proteção indicados. A higiene de mãos é preconizada de acordo com os cinco momentos da ONS e, em caso de procedimentos geradores de aerossóis, utilizar a máscara PFF2 ou N95. Resumindo, precauções para gotículas e contato, se presença de procedimentos como intubação, aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual como o ambu e coleta de amostras respiratórias, deve ser utilizado, associado a isso, as precauções para aerossóis com a máscara específica N95. O paciente deve ser mantido em quarto privativo durante toda a internação, se possível e disponível, com pressão negativa, se não disponível, um ambiente ventilado sem contato com outras áreas de atendimento do hospital e, em caso de necessidade de coorte, a distância de um metro entre os leitos deve ser sempre verificada. Em relação a procedimentos de desinfecção e limpeza, devem ser garantidos pela instituição os insumos necessários tanto para essa limpeza e desinfecção, mas especialmente para a higienização de mãos dos profissionais e dos pacientes. Então, disponibilizar sabão e toalhas em número suficiente, vários pontos de dispensação de álcool gel a 70%, oferecer as máscaras simples aos pacientes e todos os equipamentos individuais para os profissionais de saúde, manter os ambientes ventilados e, se utilizado, por exemplo, um consultório ou um ambiente para avaliação desse paciente, deverá ser respeitado o intervalo de 20 minutos após a saída dele para que seja iniciado o processo de higienização ambiental. Todos os casos suspeitos são necessários uma notificação em até 24 horas para a vigilância epidemiológica local. Vou falar especificamente de alguns contatos e dados da Prefeitura de Goiânia, mas isso pode ser estendido para o seu local de atuação. Sendo considerada recentemente uma emergência de saúde pública de importância internacional, qualquer caso suspeito deve ser notificado e seguido o fluxo para diagnóstico laboratorial. A ficha de notificação deve ser preenchida de acordo com o local e o Ministério também disponibiliza um link para que seja feito online. O diagnóstico vai ser realizado por meio de a coleta de uma amostra de secreção respiratória por meio de aspirado nasofaringe ou de suave nasal oral. Se encaminhado via laboratório de referência público, o fluxo vai seguir o encaminhamento local para os lacens e de lá será encaminhado para o Centro Nacional de Influenza para a realização do painel viral para os principais vírus respiratórios atuais. Por exemplo, Influenza, Parainfluenza, Adenovírus, Metapneumovírus e se negativo, procederá então a análise metagenômica específica para o novo coronavírus. Existe disponível na rede particular também um painel viral cujo custo é identificado na apresentação apenas para a exemplificação. O procedimento de coleta laboratorial deve seguir a rotina de cada serviço e de cada LACEM. O cadastro precisa ser realizado no GAL como agravo doença, influenza ou vírus respiratório e no campo da observação da requisição descreverá a amostra do paciente e que foi considerado um caso suspeito para o novo coronavírus. Em relação a outros exames que de acordo com a avaliação médica serão ou poderão ser solicitados o raio-x de tórax ou a tomografia computadorizada de tórax lembrando que nos últimos estudos dos pacientes com gravidade 98% tinham infiltrado tipo consolidação bilateral multilobar ou segmentar a presença dos exames para verificação de lesão de órgãos alvo por exemplo hemograma ureia creatinina TGO TGP CPK e DHL em relação a gasometria principalmente para a verificação da pressão de oxigênio arterial e do lactato se considerarmos o descrito nos exames citados as alterações citadas nos últimos estudos a leucopenia pode estar presente mas principalmente a linfopenia elevação da CPK e do DHL também foram documentados e a despeito de qualquer outra complicação todos os exames devem ser verificados pelo médico assistente sobre sua necessidade ou não de acordo com cada paciente se falarmos em critérios de internação eles vão seguir qualquer critério referente a uma síndrome respiratória aguda grave muito bem documentada no caso por exemplo de influenza mas que segue qualquer outra situação em que haja desconforto respiratório com necessidade de oxigênio terapia disfunção orgânica a presença de fatores de risco por exemplo extremos de idade imunossuprimidos gestantes a presença de consolidação alveolar no raio-x de tórax que possa representar uma pneumonia complicada a insuficiência respiratória ou qualquer sinal de sépice ou choque sério o manejo até o momento não dispomos de nenhum tratamento específico o cuidado é principalmente de suporte e alívio dos sintomas a pessoa que não tem necessidade de internação o repouso a ingestão adequada de líquidos é a principal recomendação e se necessário os cuidados intensivos vão ser direcionados individualmente para todos os pacientes no caso de se documentada uma síndrome respiratória aguda grave no nosso contexto epidemiológico já que não temos nenhum caso documentado do novo coronavírus no Brasil o tratamento vai ser direcionado para os vírus respiratórios mais comuns entre eles o vírus influenza então empiricamente sendo documentado uma síndrome gripal associada a sintomas de síndrome respiratória aguda grave pode ser iniciado o tratamento com o fosfato de oseutamivir associado também a antibiótico terapia direcionada para uma pneumonia grave infelizmente neste momento ainda não temos nenhum tratamento específico para o novo coronavírus alguns estudos estão em fase preliminar em estudos animais e in vitro mas para uso clínico atual não há nenhum protocolo clínico uso de ribavirina e intérferon lopinavir ritonavir e rendezerir foi veiculado na mídia mas ainda não tem nenhum protocolo específico para uso nesses casos possivelmente daqui a alguns dias poderemos ter alguns estudos de uso definido nesses pacientes não há recomendação como na influenza do uso indiscriminado de corticosteroides eles devem ser restritos às indicações reais daqueles pacientes com choque séptico e no cuidado intensivo para chegarmos já a finalização da aula é importante que consigamos entender um pouco sobre a possível contagiosidade desse novo coronavírus se considerarmos dados epidemiológicos e estatísticos existe uma análise de o quanto um novo agente conseguiria transmitir para pessoas próximas a ele se considerarmos por exemplo o vírus do sarampo ou mesmo a coqueluche uma pessoa pode infectar em torno de 10 a 15 outros indivíduos em relação ao novo coronavírus e a influenza isso ainda gira em torno de 1.2 até 2% o R0 que é essa ferramenta estatística para o coronavírus nos últimos estudos chegou próximo a 2 ou 3 o ebola é em torno de 2 e o sarampo em torno de 15 o que isso nos leva a crer que a transmissão pessoa a pessoa existe mas ela não é tão elevada quanto possivelmente outros vírus respiratórios mas as medidas de prevenção e identificação de sintomas são muito irrelevantes se considerarmos outros vírus que assolam atualmente a população mundial consideramos alguns números e a possível fatalidade de cada um deles o SARS teve uma fatalidade em torno de 9,5% no MERS em torno de 34,4% o ebola pode atingir números até próximo a 66% na epidemia atual na República Democrática do Congo e outros vírus como sarampo e influenza tem uma fatalidade menor mas se considerarmos a sua capacidade e o grau de acometimento mundial deles a representatividade de número de óbitos torna-se muito elevada atualmente foi veiculado na mídia a presença de um surto de gripe aviária H5N1 em uma granja também na China esse vírus até o momento não adquiriu uma grande capacidade de infectar humanos mas em caso de ocorrer por exemplo uma epidemia na população humana a sua fatalidade pode chegar a mais de 50% por isso que existe uma vigilância de todos esses vírus para potenciais surtos serem identificados e as medidas de contenção serem iniciadas esse gráfico tenta nos dizer um pouco sobre a capacidade de se conter vírus emergentes por exemplo o que acontece atualmente com o novo coronavírus naqueles casos em que esse novo vírus tem uma alta fatalidade ele tem proporcionalmente uma menor chance de disseminação porque os pacientes que ficam doentes acabam sendo acometidos de forma grave evoluindo para óbito e não tem uma grande capacidade de infectar novas pessoas entretanto naqueles vírus que causam sintomas leves ou são assintomáticos deve ser adotado as medidas de prevenção muito precocemente porque são nesses casos em que a pessoa pode entrar em contato com uma população maior e sendo suscetíveis podemos ter um maior número de pessoas acometidas finalizando então lembrando mais uma vez dos sintomas desse novo coronavírus que é muito semelhante a um resfriado ou mesmo a gripe com febre tosse podendo ocorrer dificuldade respiratória mas o principal é que até este momento hoje 7 de fevereiro de 2020 o histórico de viagem para locais de transmissão local ou contato com pessoa suspeita ou confirmada são extremamente relevantes se tiver qualquer desses sintomas ou histórico de viagem para locais de transmissão deve ser informado imediatamente o local em que será feito o atendimento deve-se adotar as medidas de etiqueta respiratória utilizar a máscara simples nas pessoas com sintomas manter a higiene de mãos adequada e sempre evitar tocar olhos nariz boca e locais de grande aglomeração para finalizar então o fluxo de atendimento atual definido pelo ministério da saúde é no serviço de atendimento identificar precocemente o caso suspeito e fornecer a máscara cirúrgica para esse paciente realizar o atendimento preferencialmente em quarto privativo todos os profissionais devem utilizar as medidas de precaução padrão contato e gotículas com uso da máscara cirúrgica luvas avental não estéreo e impermeável e óculos de proteção a notificação do caso suspeito deve ser imediata seguindo a orientação local de cada serviço coletar as amostras respiratórias com o cadastro no GAL para o PCR para influenza incluindo nas observações a suspeita do novo coronavírus e o encaminhamento dessa amostra para análise nos laboratórios de referência locais para finalizar então é importante que entendamos que é um vírus novo que existe uma população suscetível a ele que os casos estão restritos 99% ainda a China qualquer paciente que tenha tido contato com esse local de transmissão local ou com pessoas suspeitas ou confirmadas devem informar isso aos profissionais de saúde durante seu primeiro atendimento e que se existe a possibilidade de expansão ou de casos notificados e confirmados no Brasil as medidas de prevenção são a única forma de evitar a propagação desse novo vírus em ambientes de saúde nas comunidades portanto as informações fornecidas nessa aula podem ser utilizadas neste momento e posteriormente para qualquer outro caso de infecção de vírus respiratórios com acometimento em grandes populações então eu agradeço mais uma vez a oportunidade informo que todos os números aqui citados podem mudar a cada dia e que se necessário as novas atualizações estamos à disposição muito obrigada eu consegui visualizar aqui uma pergunta sobre os pacientes na verdade as pessoas que estão vindo brasileiros repatriados da China pelo que foi informado pelo Ministério da Saúde todos esses brasileiros estão já em quarentena na China por 14 dias então nenhum deles apresenta sintoma respiratório caso passem a apresentar existem profissionais especialistas que foram para esse local também para a identificação de sintomas a partir do momento que essas pessoas chegarem elas vão ficar em avaliação por 14 dias para a documentação ou não de início de qualquer sintoma respiratório não é necessário que o local onde elas ficarem seja inutilizado hoje existe muito bem documentado as rotinas de desinfecção ambiental e isso vai ser feito dentro dos hospitais também então esses locais eles não precisam ser inutilizados e é importante que a gente entenda que em relação por exemplo ao influenza nós vivemos essa rotina todos os anos e até que tenha alguma situação divergente os desinfetantes utilizados intrahospitalar tem a capacidade de atuar contra esse vírus então manter a rotina de desinfecção adequada é importante para qualquer situação seja o novo coronavírus ou não até o momento o ministério da saúde não informou nenhum diagnóstico de caso pelo novo coronavírus existem casos em investigação mas nenhum confirmado até o momento eu gostaria apenas de lembrar uma informação muito importante todos os anos nós vivemos a sazonalidade de vírus respiratórios entre eles o influenza não só o H1N1 como o H3N2 e regionalmente nós temos dados e nacionalmente também o ano passado como são notificados somente já síndromes respiratórias agudas graves nós tivemos mais de 700 óbitos confirmados nessa situação o CDC estima que atualmente desde outubro até agora na sazonalidade de influenza do hemisfério norte já foram documentados milhões de casos incluindo mais de 10 mil mortos se considerarmos apenas os dados atuais do novo coronavírus ele ainda não tem essa dimensão mas nós precisamos nos precaver porque todos os outros vírus respiratórios incluindo influenza vão estar circulando a partir de agora no hemisfério sul e as medidas de prevenção e controle são as mesmas e devem ser reforçadas em todos os ambientes o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri